Oi, você deve estar se perguntando o que é que eu estou fazendo aqui no meio da noite, né? Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Lucy. Lucy Eleonor. E eu vim aqui, meu amor, para te falar que a sua família pensa que você e eu somos noivos. Noivos. Eu nunca nem namorei. Imagina, noiva. Mas, na verdade, eu não sei o que fazer. Se você não tivesse aí deitado nessa cama, eu não ia estar aqui nessa enrascada. Não, não que eu esteja te culpando. Não é isso. Desculpa. É que a gente nem se conhece. Você nem sabe quem eu sou. Eu tenho um gato. É, eu tenho um gato. Eu tenho um apartamento. Um apartamento. E a posse total do controle remoto. E isso é bem importante, viu? Você acredita em amor à primeira vista? Não, né? Você é muito insensível para isso. Você já parou para pensar que se uma pessoa te conhecesse bem, mas muito bem, essa pessoa ia querer ficar com você para o resto da vida dela? Até vocês ficarem velhinhos juntos? Não também, né? Senão você teria largado aquela modelo magrela e teria ficado comigo. Você acredita em paixão sem nunca ter conversado com a pessoa? E você já se sentiu tão sozinho, mas tão sozinho, a ponto de passar a noite inteira confundindo a cabeça de um cara em coma? Não, né? Se inscreva no canal.